Destino SC, ligando você aos melhores roteiros da estação. Realização RIC TV Record. Patrocínio, Cicobi. Sua vida financeira diferente. O Boticário, acredite na beleza. Ondre Pisbe, mais o que serviços, soluções. Univale, aprenda, transforme, seja a diferença. Inscrições abertas. Drogaria Catarinense. A gente cuida de você. E agora tem mais uma dica de roteiro para você aproveitar o inverno em Santa Catarina. O Destino SC de hoje veio até o município de São Bonifácio, a 70 quilômetros de Florianópolis, para te mostrar um projeto que leva os turistas para vivenciarem o dia a dia de famílias que vivem no interior do estado. A Acolhida na Colônia é uma associação de agricultores que se organizam para atender o visitante. O objetivo é a manutenção da agricultura familiar, que é gerar uma alternativa mais de renda para o agricultor poder ficar no campo e com qualidade de vida. A gente tem vários visitantes de várias cidades, do estado, de fora do estado. Então, o que as pessoas querem? Elas querem sair um pouco da rotina e conhecer de onde vem o produto que chega na mesa lá da cidade. Então, a gente chama também de turismo de conhecimento. Nossa primeira parada foi na casa da dona Terezinha, que mora há 32 anos no mesmo local e participa do projeto há cinco. Quem chegar cedinho por lá, poderá ordenhar as vacas para tirar o leite para o café de logo mais e ainda alimentar os bezerrinhos. O que é o mais legal, o que é o mais gratificante em receber pessoas na sua casa? A troca de experiências, o orgulho de receber eles e aquela recepção de atender eles e conversar, aquele abraço amigo, de receber um do outro. Aquilo é muito gratificante para mim. Hoje a senhora oferece o café da manhã e a hospedagem também. E a hospedagem, isso. Que legal. E vem muita gente? Vem todo final de semana, tem gente. Tem gente do Rio de Janeiro, de Palmas, Tocantins. Vem gente da Suécia já. Todas as delícias do típico café de colônia são feitas pela própria dona da casa. Pães, bolos, geleias e até o queijo. No alto do terreno, ela e o marido construíram dois chalés para o pernoite dos visitantes, que acordam com a vista de um dos presentes desse passeio. A cachoeira, que fica no lote do casal. A segunda parada foi na casa da dona Senira, e onde as crianças fazem a festa. Ali, é possível pescar, alimentar as galinhas, debulhar milho, socar arroz no pilão, matar a fome dos patos e até arriscar descer a ladeira num carrinho de rolimã. É tudo coisa que a gente já se criou fazendo e depois passei para os filhos, né? Que os filhos se criaram fazendo e hoje os netos. Os netos quando vêm, se divertem. Imagino que algumas crianças já pediram para chamar a senhora de vó, por exemplo, porque o que a gente vê aqui é tipicamente brincadeiras de casa de vó, né? Aham. Sim, com certeza já. Daqui a pouco vai ter que tirar a pousada da vó Senira. É, é mesmo. Para fechar o passeio, nada melhor do que um verdadeiro almoço com comida de roça, feito pela dona Terezinha, que nos presenteou com pratos alemães que a mãe dela fazia, como guimesse, feito com couve, batata e carne de porco defumada, macarrão caseiro e uma deliciosa canja de galinha. Eu espero que você tenha aproveitado todas as dicas e eu finalizo essa matéria agora da melhor maneira, comendo. Legenda Adriana Zanotto